Opa, e aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui dessa vez com um vídeo bem diferente aqui no canal Hoje eu vou estar mostrando a vocês como fazer Hot no Sony Xperia E essa versão aqui do Android, deixa eu mostrar aqui pra vocês É a versão 4.4.4 KitKat, não sei se é assim que se fala, mas vamos ao que interessa Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês O arquivo pra vocês extrair Extrair aqui, ó Tá aqui, ó, King Hot Pra instalar Vamos ao próximo e instalar Vai aparecer isso daqui, ó Vocês cliquem aqui Clique em instalar assim mesmo Pronto, instalado, vamos clicar em abrir Ele vai fazer um análise do sistema aqui, vai dar uma analisada rapidinho Ó, compreende aqui Bom, galera, vocês vão clicar aqui, ó, embaixo nesse botãozinho azul E talvez vai ser capaz que dê uma parada de gravar Porque lá pros 20% ele vai simplesmente desligar o celular Nos 20 aos 40, eu não sei, cada hora Cada vez que eu faço ele acontece em nenhum momento Então eu vou parar de gravar e assim que o celular reiniciar eu volto Bom, galerinha, terminou a instalação aqui agora, nesse momento, ó É, no meu aqui ele não reiniciou Quando aparecer essa bolinha ali em cima aqui, ó Essa bolinha aqui Quer dizer que o Hot foi feito com sucesso E você pode usar seu celular pra fazer os aplicativos que você quiser funcionar agora Que precisa de Hot Bom, vamos fechar ele aqui, ó Eu já arrastei aqui pra pasta Ele veio esses últimos três aplicativos que vocês estão vendo aqui embaixo, ó Esse King Hot aqui Sempre que vocês desligar o celular de vocês e ligar Vocês vão ter que ativar ele novamente Vai fazer o download tudo de novo e vocês vão confirmando Mas é só se sua bateria acabar mesmo de vez Certo? E esses outros dois aqui Eu não costumo usar eles muito não Esse que tá escrito em japonês aqui Essa aplicação fica aqui em cima Se vocês quiserem, pode deletar só ela Pra não ficar esse negócio chato aqui em cima Mas aí vem de vocês Eu recomendo porque é bom que mostra tudo o que você tá usando no seu celular Então é só isso, galera O link tá aí na descrição Se você gostou do vídeo Dá um gostei aí E até a próxima, galera Valeu, fui! Tchau!